Pensamento e vida O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intricados painéis da sua mente se originam as ideias que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo e que se faz portadora. O homem de bem, pensando corretamente como consequência da sua realidade interior, progrite, adicionando forças à própria estrutura. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios. Como resultado, conclui-se que o espírito, e não o corpo, é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a que se entrega. O pensamento é força, por isso atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. A duração dele decorre da motivação que o constitui, estabelecendo a constância, a permanência e o direcionamento do que possui como emanação da aspiração íntima. O pensamento são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas, as modeladoras da tua vida. Pensamento é vida, pois são termos de equação existencial do ser humano. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram o mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice. Porque tu e outros ainda não vos convencestes de pensar bem, agindo melhor, para conquistardes a vitória sobre as paixões, sobre a dor e sobre a infelicidade. texto do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Muita paz.